A morte é uma noite, se vai com a lua, e nem se agarrua um boelho presídio, e com as marcas de um sonho espelho, e dentro do reino o coração feliz, é neste marquilho que agora eu vi, aconteceu comigo na noite passada, a mulher mais linda que eu ame a volta, deixou-me então, estava alugada. No triste silêncio, no meu corpo frio, salvei-se em uma cor, meu pranto amedrita, abre a porta do meu casaroso, e vejo a outra em minha caminha. Nesta rua desresa e calma, no silêncio na madrugada, meu pranto amedrita, para que o pobre me amada, não sei se está perdido, ou que está apontada, não vem, fica o meu acordeão.